Projeto que prevê multa para planos de saúde que limitarem internações avança na Assembleia Legislativa. Finanças e tributação aprova a proposta que suspende critérios para empresas receber incentivos fiscais durante a pandemia. Indenização a servidores da segurança pública passa por três comissões permanentes. E ainda a vice-governadora entrega a defesa no segundo processo de impeachment que tramita no Parlamento catarinense. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro e o Redação TVal já está no ar. Governo de Santa Catarina apresenta um relatório sobre o movimento financeiro da saúde no segundo quadrimestre deste ano. Na ocasião foi apresentado o desafio do período por conta da pandemia do Covid-19. A superintendente de Planejamento em Saúde, Carmen Regina Teuziovo, representou a Secretaria de Estado da Saúde na audiência pública desta quarta-feira, dia 30 de setembro, na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Foram apresentados dados do relatório de gestão da pasta referente ao segundo quadrimestre de 2020. Para o montante e fonte de recursos aplicados no período e a dotação orçamentária, o valor disponível é de R$ 4,5 bilhões, considerando que destes recursos, cerca de 70% são fontes próprias do Estado. No quadrimestre, foram investidos com recursos próprios R$ 255 milhões para o enfrentamento da Covid-19. No mesmo período, o Estado recebeu R$ 230 milhões que foram destinados ao custeio de seus hospitais, aquisição de insumos e repasses para hospitais contratualizados. O relatório também trouxe a avaliação dos programas como a gestão do SUS, vigilância em saúde, atenção primária, de média e alta complexidade. Destaque para a compra de equipamentos cirúrgicos de alta tecnologia para o Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis, e o aumento da doação de órgãos no Estado. Nós sabemos que isso também foi, durante esse período, até o dia de hoje, até há poucos dias, teve uma nova informação com relação à mudança nesse aumento ou diminuição, considerando que alguns transplantes foram também suspensos com relação à pandemia, a Covid não puderam ser realizados, principalmente o transplante de corne. Na produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, a quantidade aprovada para procedimentos ambulatoriais não foi muito diferente de 2019. Já na produção do SUS, o impacto da pandemia foi grande. Em 2019, foram 134 mil internações aprovadas e, em 2020, pouco mais de 91 mil internações. Esse número se deve à suspensão das cirurgias eletivas, por conta da pandemia. A pandemia, mais do que nunca, mostrou como é fundamental o investimento em saúde, quem quebra a economia é a saúde, que foi, às vezes as pessoas dizem, ah, mas o estabelecimento fechou porque teve que fechar lá aqueles 15, 20 dias, não, fechou porque teve uma pandemia, e mesmo abertos os estabelecimentos, a população não volta imediatamente porque tem uma pandemia. Então, essa questão da aplicação dos recursos, nós continuamos, assim, cobrando que sejam feitos em maiores montas. Na audiência pública, também foi alertado sobre a importância de buscar informações e parcerias relacionadas às vacinas que estão sendo pesquisadas ao redor do mundo. Acho que está na hora de a gente fazer uma conversa com alguma referência nacional sobre vacina. Acho que seria interessante, eu vou entrar em contato, se essa for aprovada, essa ideia, de nós fazermos aqui um debate e ouvirmos pelo menos dois expertos nacionais a respeito de vacina, o estágio e quando estarão disponíveis e que tipo estará disponível. Avançou na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa o projeto de lei que pode penalizar empresas de plano de saúde que limitarem a utilização de internações pelos pacientes. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde aprovaram por unanimidade o projeto de lei que apresenta sanções às operadoras de plano de saúde que limitarem o tempo ou quantidade de internações aos clientes. A proposta de lei prevê notificação ao órgão fiscalizador e multa de R$ 5 mil à empresa. Em caso de reincidência, o valor será dobrado. O autor da matéria é o deputado Rodrigo Minotto e o relator é o deputado Coronel Mossellin. Ele apresentou o relatório favorável. O PL, que estava sob vistas do deputado Vicente Caropreso, foi devolvido na reunião desta quarta-feira. Depois de avaliarmos até com algumas entidades, setores ligados à saúde, nós resolvemos devolvê-lo sem manifestar, sem alterações. Então, poderá ter prosseguimento normal dentro das pautas que tem e dos caminhos que tem dentro da Assembleia Legislativa. Os parlamentares demonstraram também preocupação com os leitos de UTI para o combate à Covid. José Milton Schaefer afirma que ainda existem vagas a serem ativadas pelo governo federal. E segundo o deputado Ismael dos Santos, há municípios catarinenses que não tiveram renovação do Estado. Isso deixaria Santa Catarina sem estrutura caso os números voltem a subir. Uma é essa questão dos que estão e dos que querem chegar lá, né? Mas eu me refiro de forma pontual, por exemplo, citei aqui Gaspar, apenas porque o prefeito me ligou hoje pela manhã, que tem 10 leitos e já foi comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde que não haverá essa reabilitação dos contratos. Então, vai zerar, de 10 vai ficar zero. E aí nos preocupa efetivamente uma continuidade aí da pandemia e aí como é que fica, né? Vamos ter um colapso total. Gestão dos recursos públicos durante o período de pandemia do novo coronavírus, desde março até agora, foi assunto de uma audiência pública proposta pela Comissão Especial de Acompanhamento de Gastos durante a Crise. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e a secretária adjunta, Michele Roncalho, estiveram na Assembleia Legislativa para apresentar o relatório sobre situação fiscal, orçamentária e financeira de Santa Catarina em meio à pandemia do novo coronavírus. Os representantes do governo trouxeram dados referentes aos oito primeiros meses deste ano, desde janeiro até agosto. No quesito arrecadação de receitas próprias, como ICMS, IPVA e outras taxas, Santa Catarina foi, em 2020, o oitavo Estado brasileiro com maior perda, que chegou a 4,5% em relação ao mesmo período de 2019. Ainda assim, levando em conta todas as receitas e despesas, o Estado registrou um superávit de R$ 1,74 bilhão. Que esse superávit, ele foi possível graças à lei complementar o 7.3 e também, especialmente, a questão da suspensão das dívidas no período de março até agosto, que é onde a gente pôde alocar, reservar recursos para a saúde. Então, a arrecadação bruta do Estado em relação às impostos e taxas bruta, nesse período, foi de 18,6 bi e a transferência da União foi de 4,83. Uma transferência inédita, uma vez que tem 1 bi, 0,70, que é relativa à lei complementar o 7.3, o auxílio financeiro aos Estados, e a emendida provisória 938, que é aquela compensação da FPE, quando a FPE não atingiu o relacionado a 2019. Conforme os dados apresentados, na área da saúde, houve um acréscimo de R$ 500 milhões em despesas pagas. O secretário da Fazenda considerou positiva a atual situação financeira do Estado. Bom, a situação financeira do Estado, nesse momento, está bem. Apesar da pandemia, o Estado está se recuperando economicamente. Graças à ajuda federal, nós mantivemos todas as contas em dia, e nós estamos priorizando recursos em saúde para enfrentamento à pandemia e, basicamente, também recursos para educação e recursos para infraestrutura. Porque o crescimento do Estado, ele precisa ser feito com investimento em infraestrutura e para que o Estado consiga manter a arrecadação. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão Especial, que avalia os gastos do Estado em meio à pandemia, conduziu à reunião onde foi apresentado o relatório do governo estadual. O secretário Paulo Eli fez a apresentação do quadrimestre financeiro em Santa Catarina, mostrando a recuperação das finanças do Estado, mostrando realmente que Santa Catarina é esse Estado pujante que se recupera muito facilmente quando entra em crise financeira. Você vai ver a seguir, defesa da vice-governadora no segundo processo de impeachment e chega ao parlamento catarinense. E veja também, decreto legislativo derruba a portaria que aumentava a alíquota de ICMS na energia elétrica, em especial a produtores rurais. A gente volta em instantes. Você sabe por que é importante se proteger contra a Covid-19? Em cerca de 80% dos casos, a doença provocada pelo novo coronavírus causa apenas sintomas leves ou nem apresenta sinais. No entanto, 20% dos infectados podem ter necessidade de hospitalização e 5% podem precisar de respiradores mecânicos. Por isso, é importante combater a disseminação da Covid-19 para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, podendo prestar atendimento a quem precisa. Entre os principais indícios da infecção com o vírus estão tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar, perda de olfato, alteração do paladar, diarreia, vômitos, cansaço e diminuição do apetite. Se você sentir sintomas compatíveis com a Covid-19, evite contato físico com outras pessoas, incluindo familiares. E procure imediatamente o posto de triagem da unidade de saúde do seu bairro ou município. Assembleia Legislativa no Combate ao Coronavírus Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara, pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos. Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha Acaerte. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que suspende os critérios para concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais para empresas, em razão da pandemia do novo coronavírus. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que suspende os critérios para concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais para empresas, em razão da pandemia do novo coronavírus. Na prática, as empresas que recebem um tratamento tributário diferenciado precisam cumprir metas como emprego e renda. Com a crise econômica, as empresas estão encontrando dificuldades. O presidente da Comissão de Finanças e relator da matéria, deputado Marcos Vieira, apresentou o voto favorável ao projeto. Examinei toda a documentação acostada, inclusive o diligenciamento de todo o processo e não vejo óbvio, senhores deputados, da tramitação regular no âmbito interno desta comissão, razão pela qual o meu voto, em razão de toda essa documentação acostada e também da extrema necessidade, o meu voto é pela aprovação da matéria. Autor da proposta, o deputado Milton Obos, destacou o amparo legal que o projeto proporcionará ao Poder Executivo e também para as empresas. E agora com essa pandemia, nós propusemos, deputado Marcos Vieira, esse projeto de lei justamente para que tivesse a Secretaria de Estado fazendo um amparo legal novamente para administrar esse tipo de caso, porque não sabíamos o quanto seriam as dificuldades das empresas em função da pandemia. O colegiado também aprovou a proposta que cria um cartório no município de Balneário Rincão. O projeto teve como relator o deputado José Milton Schaefer e é de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A matéria encaminhada ao Legislativo catarinense apresentou um estudo dos dados socioeconômicos da região que possuem valores próximos dos municípios vizinhos, como Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passos de Torres, que já contam com o serviço. O município de Balneário Rincão é um município que vem prosperando muito, se desenvolvendo no ritmo bastante acelerado, graças ao trabalho da sua gente e que merece ter ali uma escrivaninha para ter todo o amparo legal baseado nas ações que esta ferramenta vai trazer para este município. A defesa da vice-governadora foi entregue nesta quarta-feira, um dia antes do prazo final. O documento foi protocolado na Assembleia Legislativa no final da tarde. Os assessores da vice-governadora Daniela Reiner entregaram nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, a defesa referente ao segundo pedido de impeachment que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nesse segundo pedido, o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora são denunciados por crime de responsabilidade no episódio da compra de 200 respiradores mecânicos. Na ocasião, o governo estadual pagou antecipadamente R$ 33 milhões pelos equipamentos, mas eles nunca foram entregues. No pedido de impeachment, que foi assinado por um grupo de advogados, profissionais liberais, empresários e um desembargador aposentado, os denunciantes afirmam que a vice-governadora teria cometido crime ao se omitir no caso da compra dos respiradores, evidenciando ato de negligência criminosa perante o contribuinte catarinense. A vice-governadora está segura de que tudo será esclarecido, mas também de que ela não teve participação alguma nessa compra de respiradores, até porque ela não tem nenhuma unidade orçamentária junto a ela. Na Assembleia Legislativa, a comissão especial, com nove parlamentares que vai analisar o pedido de impeachment e elaborar o parecer sobre a continuidade ou não do processo, já foi instalada. Os trabalhos são presididos pelo deputado Fabiano Dalluz, do PT. Nós vamos amanhã fazer uma reunião da comissão, distribuir tanto a acusação quanto os documentos de defesa do governador e da vice-governadora, e a partir daí definir o rito da comissão. O deputado Claudir Cobalquini, que é o relator desse pedido de impeachment, ele terá um prazo de cinco sessões legislativas para apresentar o seu relatório, a comissão votar e, a partir daí, levar para o plenário. O projeto que discute a incorporação de indenização a servidores da Segurança Pública de Santa Catarina, a Iresa, passou por três comissões na Assembleia Legislativa. A matéria volta ao plenário na próxima terça-feira. Três comissões permanentes aprovaram, na manhã desta quarta-feira, o projeto de lei complementar que regulariza a remuneração das carreiras ligadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública. A proposta incorpora o subsídio mensal dos militares do Estado à indenização por regime de serviço público ativo, Iresa, que corresponde a 19,25%. O projeto de lei complementar foi elaborado após um acordo firmado entre o governo do Estado, deputados e representantes da categoria, em uma audiência pública realizada no dia 23 de setembro pela Comissão Mista da Assembleia, que analisa as mudanças na Iresa. Assim, a proposta de autoria do Poder Executivo deu entrada no Parlamento no dia 29 de setembro, com tramitação em regime de urgência. As comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovaram o texto ainda na manhã desta quarta-feira. Na CCJ, o relator foi o deputado Fabiano Dalluz, que, em seu parecer, incluiu uma emenda substitutiva global. Então, ontem mesmo, nós tratamos de distribuir para as partes interessadas, para todas as áreas de segurança, para que eles analisassem, olhassem e dessem um parecer sobre isso. E, hoje pela manhã, nós sentamos com o pessoal da Pras, que aí vieram os oficiais, e vieram a Secretaria de Segurança Pública, o deputado Maurício com os policiais civis, e aí também veio o deputado João, o deputado Sargento Lima, e o que nós conseguimos no conjunto foi construir algo que atendesse a todas as categorias. Já na Comissão de Finanças e Tributação, o relator foi o deputado Sargento Lima. A emenda modificativa da nova relação, o artigo 7 do PLC 0018.6 de 2020, que regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria do Estado de Segurança Pública, institui o regime remuneratório especial de militares estaduais e estabelece outras providências. A opção, está lá no parágrafo primeiro, a opção que trata do capto desse artigo é irretratável e deverá ser exercida até 30 de julho. A líder do governo na Assembleia, a deputada Paulinha, foi a relatora da proposta na Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público. Ela esclareceu aos demais membros do colegiado sobre a emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Na verdade, a gente não fez substitutivo global. Eu apresentei duas emendas na condição de líder, uma emenda modificativa e outra aditiva. Na verdade, que apenas esclarecem que não se somam o subsídio para fins de aplicação do teto constitucional. Basicamente é isso. É só para deixar a redação mais clara. Não se teve nenhuma mudança, viu, meninos? E sim o aclaramento da redação. O projeto seria votado ainda na sessão plenária desta quarta-feira, mas atendendo a pedido das bancadas do PSL, PSD, PSC e Novo, o presidente do Parlamento, deputado Júlio Garcia, decidiu pautar o projeto para a sessão ordinária do dia 6 de outubro. Plenário aprova projeto de decreto legislativo sobre ICMS da energia elétrica. O documento substitui um projeto de sustação de ato, de autoria do deputado Milton Obos. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de decreto legislativo anulando uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda. Publicada em 2019, a norma do governo estadual alterava a base de cálculo do ICMS cobrado nas operações com energia elétrica destinadas aos usuários beneficiários de subvenção, atingindo principalmente os contribuintes rurais, que passaram a pagar mais imposto. Com a aprovação do decreto legislativo, o projeto agora segue para publicação no diário oficial, fazendo a portaria do governo perder validade. O deputado Milton Obos defendeu a anulação da portaria. O governo de Santa Catarina mudou a base de cálculo para arrecadar mais ICMS em cima dessas pessoas. E nós não podemos concordar com isso, propusemos um processo de sustação de atos, que hoje, por unanimidade, votamos na Assembleia Legislativa um decreto legislativo que anula a portaria que aumentou, com essa mudança na base de cálculo, mais de 6% o custo de energia elétrica para o homem do campo. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto